Fala pessoal, ligado no 7 esportes, eu sou o Brunão, pois é, sou o Brunão, ô cabelo hoje, tamo junto rapaziada, como é que cês tão, beleza? Comparados por Natal, a gente vai deixando aquele like dos deuses aí, top demais, vamos que vamos, trocando aquela ideia ó, o título da live já fala tudo, e aí, Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, não fechou com o Flamengo? O que que tá acontecendo com Everton Ribeiro? Cara, eu acho que já é artismo, isso não é informação, vou ser com alguns amigos aqui, eles também não tem informações assim concretas, eles falam o seguinte, ó, essa negociação tá muito difícil, porque o Flamengo, quando quer fazer, os caras tem capacidade financeira, vão lá e fazem, e sem conversa, entendeu? Agora tá um pouco complexo isso aí, porque o Everton Ribeiro já tá há 13 dias sem contrato, não renovou com ele, e o Cruzeiro realmente fez uma ligação pro Everton Ribeiro. A questão é a seguinte, o Flamengo quer oferecer pra ele um ano de contrato, tá, o salário dele hoje é em torno dos 900 mil reais, é um milhão de reais, o Cruzeiro tem a proposta pra ele pra dois anos de contrato, recebendo 700 mil reais por mês. É um desejo do Pedro BH, tá, é um desejo do próprio Ronaldo e quer fazer um time competitivo, e a história vem se arrastando, né, o próprio Veneca Zagrande falou hoje que a negociação com o Everton Ribeiro tá complicado, o Everton Ribeiro já tem a família dele, os filhos deles nasceram no Rio de Janeiro, então tem a família toda estabilizada já no Rio de Janeiro, mas como eu falo, jogador de futebol não tem apega a lugar nenhum, ele tem apega onde vai pagar o salário dele, né, e o Cruzeiro, e acho que o Everton Ribeiro tem mais uns três anos aí pra queimar fácil aí no Cruzeiro. A questão é a seguinte, a grande verdade, o Everton Ribeiro deu preferência pro Cruzeiro, tem o Corinthians no palio também, tem algumas equipes que ainda não, mas caso a situação não se concretize de hoje pra manhã, o que tá caminhando pra não se concretizar, o Everton Ribeiro será jogador do Cruzeiro, tá, Everton Ribeiro será jogador do Cruzeiro. A situação, quando tem que se concretizar, já tinha efeito, tá enrolando demais, tá, o Flamengo tá, vai vir o Delacruz, vai vir muita gente ali, o Everton Ribeiro não vai jogar no time do Flamengo ano que vem, então pra ele é uma péssima escolha ele continuar na equipe do Flamengo. Mas, vamos aguardar o diretor aí do Cruzeiro ver o que vai se resolver e suceder, e tendo mais notícias aí, a gente troca ideia, beleza? Muito rock e roll, deixa o seu like, vamos que bora, é nóis, queróis!